Olá pessoal, eu sou o Diogo Cruvinel, servidor do TRE de Minas, e eu gostaria hoje de falar rapidamente sobre um tema que está super na pauta quente aqui, que é essa possibilidade de adiamento das eleições desse ano de 2020 em virtude do Covid-19, que é a doença transmitida pelo novo coronavírus. Então, estamos hoje no início do crescimento do número de casos, infelizmente, do número de mortes também provocado por essa pandemia, e diante desse cenário, vários gestores já estão recomendando a suspensão de muitas atividades e a gente está saindo da nossa rotina normal. E não sabemos durante quanto tempo vamos permanecer nessa situação aí de suspensão das atividades. E isso pode trazer consequências para as eleições desse ano. Então, temos um calendário eleitoral que já estipula datas, inclusive agora, nesse momento, início de abril, final de março, até a data das eleições, que são previstas para outubro, e diante desse cenário pode ser que tenhamos que adiar essas eleições. E aí, quais seriam as consequências desse adiamento? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar que essa decisão de alterar o calendário eleitoral, ela não deve ser do TSE, ela não deve ser da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque, embora o TSE, em todo ano de eleição, publique uma resolução chamada calendário eleitoral, o que o TSE, na verdade, está fazendo é só concentrar em um único documento para facilitar o entendimento daquelas datas e daquelas regras que já estão previstas em outros diplomas normativos, inclusive na Constituição, que é a data das eleições que está lá na Constituição, e outras datas que interferem no planejamento e na realização das eleições que estão na legislação infraconstitucional, na Lei das Eleições, Lei 9.504, na Lei Complementar 64, por exemplo, e em outras leis também. Então, o que o TSE faz nesse calendário eleitoral é simplesmente organizar, centralizar no mesmo documento, de uma forma mais racional, essas datas que estão dispostas em lei. Então, não cabe ao TSE, ele não tem autonomia legislativa para alterar esse calendário eleitoral. Isso deve ser feito pelo Congresso, pelo nosso legislativo, e por meio de uma alteração na Constituição e nessas outras leis. Então, nós temos uma legislação eleitoral que é complexa, no sentido de, para que a gente consiga realizar as eleições, a gente tem que mobilizar vários instrumentos normativos, e uma alteração dessa data, a consequência primeira seria a necessidade de alterar essas leis todas que seriam impactadas. Uma outra consequência é uma consequência prática, porque cartórios eleitorais, servidores da justiça eleitoral, juízes eleitorais, promotores eleitorais, precisam, para que a eleição aconteça em determinada data, esses atores todos precisam tomar providências que antecedem muito aquela data da eleição. Então, é muito importante que nesse momento de, se vamos alterar ou não, essa data das eleições, isso seja feito de uma forma concatenada, casada, que o legislativo escute a justiça eleitoral, para que a justiça eleitoral diga quais são esses procedimentos e qual é o tempo necessário para essa alteração, se for isso que for acontecer mesmo. E aí, para finalizar, o mais importante é dizer o seguinte, que estamos agora, em abril, num período muito turbulento. Há muita indefinição sobre qual será o cenário, quanto tempo vai durar essa paralisação. Então, talvez não seja a hora agora de decidir qual seria uma eventual data de uma nova eleição. Talvez seja o caso de, primeiro, aguardarmos e, assim que a gente tiver uma clareza maior sobre o futuro, aí sim se decida, mas não no meio desse turbilhão todo que nós estamos vivendo. Esse foi, inclusive, o sentido da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o ministro que vai presidir as eleições desse ano, numa fala institucional do TSE, de que temos que, nesse momento, primeiro, ter calma. Muita gente já conversou sobre isso, muita gente tem falado sobre esse assunto, especialistas, inclusive, no podcast que eu produzo e eu apresento, o Democracia Como Lidar, o episódio número 13, que foi esse último agora, a gente conversou bastante sobre isso com especialistas da justiça eleitoral e trouxemos com mais detalhes quais seriam os possíveis impactos de um adiamento da eleição. Então, quem tiver interesse, pode conferir lá o podcast Democracia Como Lidar.